Então, vamos começar pela Trimurte. O que é a Trimurte? A Trimurte responde pela conjunção das forças mentais dos três deuses, da mitologia hindu, que seria Brahma, Vishnu e Shiva, os quais governariam o universo. Então, cada um desses personagens teriam uma energia e uma função diante do panorama universal. Mas como que tudo começou? Muitos falam que foi através do Big Bang. Só que eu entendo o Big Bang não como explosão, mas como uma expansão. Porque tudo começou no universo paralelo. Porque tudo começou pelo Brahma, que seria o Criador. Só que começou no universo paralelo, não diretamente aqui na Terra. Quando isso se manifestou, e o Brahma foi criando primeiro os crones dele, isso foi se materializando. E conforme foi materializando a criação, ela não deu muito certo. E passado milhares de anos, Brahma estava sozinho nesse início. Então, vieram um irmão. O irmão era o Shiva. Só que o Shiva veio com a intenção de destruir o que Brahma tinha criado. Para começar tudo de novo. E até houve guerras entre eles. Porque ele queria destruir o que Brahma tinha criado. Passado mais alguns séculos, aí veio outro irmão, que é Vishnu. E Vishnu seria o mantenedor da obra. E nessa trimurte foi se desenvolvendo que, no meu entendimento, o que nós podemos fazer correlação com hoje é que Brahma, que é o Criador, que todos nós somos filhos de Brahma, todos nós trazemos o DNA dele, nesse inteirinho, foi sendo modificado. E o que aconteceu? O Oriente, através de Shiva, criou as mitologias indianas. na Índia, na Índia, por exemplo, que tem o representante de Shiva, que dizem que é o Sai Baba, e Vishnu, que foi o terceiro, é que tem essa linhagem que nós conhecemos, em que consta Krishna, Jesus Cristo, que foi da linhagem de Vishnu. Porque até o budismo também, eles vêm dessa parte de Vishnu. Mas o que eu gostaria de explicar é que nossa monoda, ela é constituída de sete partes. Então, o primeiro estado é o átima, que é o próprio nome, né? Do átomo, que vem da fonte criadora. Depois, nós temos o corpo búdico, que seria um estado de espírito desse átima. e aí temos o mental superior, que é o mundo das ideias, que estaria nessa tríade superior. Porque o mundo mental estaria mais próximo de nós. Porque nesse estado mental, se concretiza o búdico e o átima. E alguns chamam de mental abstrato. Depois dessa tríade, vem o nosso corpo material, que seria constituído pelos elementos água, terra, fogo e ar. E no corpo, teria, então, o que nós chamamos de mente, que é o nosso mental inferior. senhor. Mas, quando surgiu o Big Bang lá, esses três veio manifestar ou imanifestado. Então, veio o primeiro Brahma, que era uma consciência pura, mas, diz que ele caiu na criação e perdeu essa parte que é ligada diretamente à fonte. Olha, diz que quando ele manifestou a parte aqui, foi quando ele manifestou os seres criados dele mesmo. E hoje, nós conhecemos como Jeová, Javé, e também os arcanjos, os anjos, que foram tudo criados como crones de Javé. É claro que ele tinha uma grande sabedoria, mas não tinha essa ligação direta com o nosso eu superior, a fonte criadora. Bom, eu acho que deu para compreender um pouquinho. O que vocês acham? tem mais três partes que eu quero trazer. Tem mais que eu quero trazer. que eu quero fazer. Tchau, Tchau, Tchau.